Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! É quando a bala e vem Vem se juntar com seu neném É quando a bala e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também É quando a bala e vem É nome de camarote, shows, acertei, produções e... Padangue, promoção! Padangue! Safadão! Namora à distância, dá muita saudade Tá demais! Pois vida! É quando a bala e vem! Demora não! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem-se embora Vem se juntar com seu neném Pega! 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 Pega Vem logo simbora, nega, que saudade